Segundo o Ministério da Educação, para cada 500 estudantes nas universidades do Público do Brasil, há apenas um indígena. Embora exista o sistema de cotas, a presença desses indígenas no meio acadêmico ainda é um desafio. Além da dificuldade de concluir o ensino médio, faltam condições para evitar a evasão no ensino superior. O que está sendo feito para resolver essa situação? Desde que foi implantado o sistema de cotas, eu acredito que houve uma abertura muito grande, não só para os povos indígenas, mas para uma grande parte da população brasileira que não tinha acesso às universidades. A questão da entrada dos povos indígenas ainda ser muito pequena, e a gente vê aqui no caso da Paraíba, é uma questão muito pontual. Muitos desses grupos, eles estão ainda ligados à questão da produção da terra. E aí eu vou falar especificamente aqui, em relação à Paraíba, com base em alguns contatos e algumas experiências que eu tenho, pelo menos ouvido, de alguns estudantes, principalmente da área de Rio Vinto, da área de Namanguá, porque é uma área que está muito forte ainda, a questão da produção da cana de açúcar. Para muitos deles, a frase sempre vem, para que eu vou estudar se minha vida está no corte da cana? E aí muitos deles acabam abandonando a escola, não só a escola da área urbana mais próxima, mas também dentro das próprias comunidades indígenas, exatamente porque eles não vêem perspectiva em relação ao futuro. É o que muita gente também, fora da universidade, e aí eu não restringe só a questão das comunidades indígenas. Mas que futuro, que perspectiva o jovem tem ao sair da universidade? Então é uma coisa, primeiro, que a gente, dentro da universidade, tem que pensar que jovens estamos formando, que jovens estamos colocando no mercado de trabalho, que futuro vocês têm fora da universidade? E aí no caso dessas populações indígenas, que começam a ingressar nas universidades, é de fato uma grande conquista. A cada momento a gente está vendo informações de alunos e de indígenas que se formaram, se tornaram doutores, turmas de indígenas que se formaram como mestres, como médicos, como arquitetos, e esses profissionais, eles voltam para as suas áreas de origem. O que é muito positivo, porque a gente sabe que essas áreas são muito carentes de atendimento. Até mesmo, como a gente falou da questão da FUNAI, a gente vê que é realmente um problema, que há um problema de assistência a esses grupos. As universidades, elas precisam pensar na permanência desses alunos, e aí não somente do aluno indígena, mas de todo e qualquer aluno. Do aluno de baixa renda, do aluno que é de origem indígena, do aluno que é de origem afro, do aluno que vem de comunidades de risco, do aluno que vem de condições, por exemplo, de outras áreas, de outras regiões. E essa permanência, se a gente for ver, desde o início da formação desse aluno, as escolas que estão presentes nas comunidades indígenas, elas têm suas carências, assim como as escolas das áreas periféricas, das áreas urbanas. Muitas dessas escolas nas áreas indígenas, a gente vê que tem professores, e aí já há uma preocupação maior, que esses professores das escolas indígenas sejam realmente indígenas, e que trabalhem a cultura, a história, a etnohistória, a língua. Então já começa a haver uma preocupação. Só que aí vem novamente o embate em relação à questão, qual é o futuro desse jovem. As áreas em que eles estão inseridos, o mercado de trabalho, principalmente seja da área de cana, ou seja de qualquer outra produção agrícola, ou de fábricas, acaba incorporando esse jovem e forçando porque ele saia da escola. Então a gente realmente tem ainda um número muito pequeno de jovens de origem que vem dessas comunidades indígenas para as universidades. O interesse, apesar de a gente ver que está crescendo, mas ainda é muito pouco, mas é preciso também a gente estudar a permanência, como fazer com que esse jovem se gradue, ele se profissionalize, ele dê continuidade aos estudos, exatamente para fortalecer, não só a sua cultura, para fortalecer a sua identidade étnica, a sua identidade cultural e retornar para a sua comunidade e também dar esse retorno profissional, essa assistência que eles necessitam. As políticas institucionais, na verdade as políticas governamentais em relação à permanência desses grupos nas universidades, a gente vê que cada vez mais está sendo reduzida, principalmente quando o governo começa a reduzir a questão do número de bolsas, os programas institucionais, como os programas de iniciação científica, de iniciação à docência, de extensão, então isso acaba diminuindo as oportunidades para os alunos poderem se manter na universidade.